O que é o Xenomorph? Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no OUPS. Sou o colecionador de brinquedos e hoje vamos ver este Xenomorph do 40º aniversário do filme Aliens. Mas este não é um Xenomorph qualquer. Este é o protótipo do HR Giger. Pelo menos a nível de cores, porque o modelo é igual aos que já existem. Bem, as caixas são iguais e aqui está a linha. Praticamente toda. Se não toda. Não, falta o da Alice. Pelo menos falta o da Alice e falta a Ripley. É isso mesmo. Mas aqui estão. Moram cá todos menos estas duas que decidi não as comprar. Porque achei que a diferença entre elas não era justificativa para comprar uma nova versão quando a versão anterior estava também muito, muito boa. Por isso, estas duas estão de fora. Todos os outros estão cá. E podem ver aí no canal, em princípio. Se não, eu ponho aqui em cima, os links. Podem depois ver. E então, vamos lá ver aqui o nosso Xenomorph. A cor, como podem reparar, é um pouco translúcido. Assim um cinzento, um bocado castanhado, translúcido. E depois tem aqui o Facehugger. Também assim, com uma forma não comum. Mas, vamos lá então, tirar o nosso Xenomorph daqui. E vamos ver o que é que isto tem assim de tão extraordinário. Bem, para já é um Xenomorph. Nós adoramos o Xenomorph. Alguém está com ciúmes. Então, faz a sua aparição antes do tempo. Mas, como podem ver, é assim um bocado translúcido. Assim um meio cinzento, acastanhado, translúcido. Não transparente. Mas, foi assim, foi nestes tons que o Giger imaginou o Big Chap. Para o Alien. Aka, nono passageiro, please. Não o oitavo. O Jones também conta. E, vamos então tirar, começar a tirar aqui o nosso Facehugger. Que está com umas cores muito fixe. E tem aqui estes pormenores de Sculpt. Aqui destas partes. Que está muito, muito fixe. Olha só os estalhos nisto. Muito nice. Estes facehuggers, depois aqui, na cauda tem um arame para a gente poder pôr assim em algumas posições. Não tem em todo. Esta parte aqui não tem. Só tem este pedaço aqui. Mas, está muito fixe. E este não é o Facehugger comum. Depois eu já vos mostro os outros. E, vamos lá tirar. Porque aqui continua a não haver facas para cortar. E, aqui está o nosso Zeno. Semitranslucido. Nestes tons. E, aqui está. Eu gosto deste design. Eles não são todos iguais. Os Zenos. Tem os Warriors. Tem os... Mas, este é o BigChap. Eu gosto bastante. Está muito louco. Podem ver aqui os detalhes aqui do Sculpt. Das mãos e tudo. Tudo aqui é louco. Também abre e tem a boquinha. A mini boca. Claro. Podem ver aqui este aqui mais transparente. Também. Aqui todo o esqueleto do bicho. E aqui os olhos. E pronto. Lá está. Ele é assim meio translúcido. Tem aqui dupla articulação. Nos cotovelos. Articulação. Bolo swivel. Nos braços. Aqui também tem um bambolo. Aqui também. Bolo de bolo. Bolo de bolo. Ré. Bolo de bolo. Está fixe. A calda também tem arame. Para a gente também posicionar. E tem aqui isto. Isto é tudo maleável. Esta ponta aqui. Estão a ver aqui o arame. Nas outras direções não dá para ver. Então depois também tem aqui. Bolo. Swivel. E aqui no pé. Este swivelzinho. Também. Para pôr umas posições muito giras. Dupla articulação no joelho. Também para fazer posições giras. Depois tem aqui esta. Esta. Bolo. Bolo com bolo. E tem estas cores. Estas cores são fantásticas. O Giger era um gênio. E por acaso estas cores não ficavam nada mal. Do que o preto ou o castanho ou o azul. Que depois passou a ter. Gostar muito mais. Gosto destas cores. Têm muito a ver com o Giger. E para quem conhece a arte do Giger. Estas são muitas cores. Estes cinzentos. São muitas cores que ele usa. Nas construções orgânicas. Que ele faz. E que estão muito. Muito fixe. Eu adoro Giger. Por isso. Posso falar. E pronto. Este é o Xenomorph. Do Giger. Com as cores. Do Giger. E este é o Facehugger. Que veio. Com esta edição. Agora. Vamos então fazer aqui. Uma Comparison. Que temos. Aqui os. Este Facehugger. Que é o Facehugger comum. Que é o que vinha com a maior parte das. 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 Das edições. Linha com a maior parte das. Das edições. Até agora. Também tem aqui o arame. Para a gente posicionar. E depois. Também. Temos. Este. Que. Tem aqui as patas. De uma maneira. Diferente. Podem ver. Parece mais um. Um Caranguejo. Um Caranguejo. Mas. Estão mais detalhadas as patas. Não tão. Tão bulky. Pensa aqui os nós. Pensa aqui. Os nós. Das articulações. Do bicho. E tem mais detalhes. De sculpt. E depois. Veio. Esta. Que é. Este. Já é igual. Mais ou menos. A este. Abriram só as patas. Um bocado mais. Mas. É o mesmo. É o mesmo modelo. De sculpt. E tudo. Como podem ver. As cores. Estão. Diferentes. Este. É o que veio. Com o ultimate. Com o ultimate. Do big chap. Que vem com o ovo. E este. Não me lembro. Sinceramente. Mas. Tem tantos. De estes. Só tenho dois. De estes. Tenho. Alguns mais. Mas. De lá ver. E depois. Vamos então. Ver. Os big chaps. Que eu. Andei anos. A procura. De um. Big chap. E acabei. Com. Cinco. Big chaps. Com este. Ora. Eu. Neste momento. Não vos sei dizer. Qual é qual. Qual é o ultimate. E qual é o single card. Do 40º aniversário. Entre um e outro. Entre um e outro. Entre um e outro. Estes dois. São. O single. E são. O ultimate. São muito parecidos. Este é um pouco mais. Gloss. Cinzento. Este é mais. Preto. Ah. E. Tem diferenças. Entre os dois. Eu acho que já fiz a. A avaliação entre eles. Ah. No vídeo de um deles. No decoro do 40º aniversário. Salve erro. são o mesmo sculpt todos eles são o mesmo sculpt não foi mudado nada a nível de sculpt são o mesmo a nível da pintura e do material translúcido por isso eles são iguais e depois temos aqui o único que é ligeiramente diferente a nível de paint que é o Bloody que é já depois de ter morto os nossos passageiros este é o único que traz este efeito todo louco maluco o do sangue, está muito louco este foi planeado vir, sim senhor, precisamente por causa do todo o sangue mas o 40º aniversário não teve mesmo que vir porque vinha no pack da NECA com o HASH e com o o YAPETKOTO mas não estou minimamente aborrecido nem estou arrependido por isso eu como gosto nos ZINOS só falta depois aqui o Prototype que é o branco branco transparente mas está lá para dentro juntamente a outros mas não vou agora buscar por isso malta eu sei que este não faz parte propriamente do universo cinematográfico ao contrário destes três mas tendo em conta que foi o design da cor do Giger o Color Scheme que ele projetou e faz todo o sentido decidi comprá-lo precisamente por causa disso é o que era para ser eles depois fizeram no preto mas eu gosto dele e está muito fixe estas cores estão muito muito loucas estão muito muito fixe e batem bem com as obras que ele nos deixou que são maravilhosos todo neste contexto como é que eu quero dizer isto orgânico surreal orgânico mecânico mistura entre um orgânico e um mecânico assim um bocado a maneira dele muito própria porque não houve mais ninguém que eu conseguia dizer tenha feito alguma coisa semelhante sequer e pronto malta espero que tenham gostado este é o Xenomorph do Giger que eu gosto e gostei bastante digam-me aí nos comentários a vossa opinião isto também com o calor para o luz de pé do caraças bem malta já sabem bombardeem aí o like button e subscreva o canal se ainda não o fizeram para mais vídeos de futuro e cliquem também aí no sininho para notificações de updates de novos vídeos malta até à próxima e aí e aí O que é isso?